Agora uma perguntinha pra vocês, mano Uma pergunta muito importante, cara Estamos fechados ou vocês vão me deixar? A primeira proposta que chegar Vocês vão sair, tá? Eu tenho a palavra de vocês, posso confiar em vocês Como que é, rapaziada? Fala aí de início Rapaziada, finalmente, cara Consegui montar minha line Depois de tanta luta, tanto sacrifício Fazendo recrutamento, passando noite Analisando jogador pro jogador Finalmente a line está completa É tão bom vir aqui pra vocês Nesse vídeo, na verdade Falar a line está completa E hoje eu quero que vocês conheçam Conheçam cada um, beleza? E também acompanhem a primeira reunião com o time Claro, não vou conseguir falar tudo Porque é muita coisa pra falar Estratégia, falar os objetivos Falar as metas Certo? Falar só o principal Como por exemplo, podemos começar aqui falando os objetivos Qual que é o objetivo? Primeiramente, cada um está me escutando aí? Diniz, Leozinho, Silva, JP, Mito Estamos, estamos sim Vamos ouvindo, estamos ouvindo Deixa eu falar pra vocês aqui Esquece que eu estou gravando o vídeo Agora papo sério mesmo Conversando com vocês Qual que é o nosso objetivo, tá bom? Primeiramente, vocês têm consciência que a gente É uma line amadora, tá? A gente não disputa o campeonato oficial ainda Nem série C, que não começou na verdade Nem série B, nem série A, tá? A line aqui não tem investimento por trás É apenas eu Na força de vontade, tá bom? E quais que é os objetivos, tá? O objetivo é a série C, né? Série C hoje, como eu disse no meu vídeo Quando o meu ex-time foi eliminado A série C é o principal campeonato para Para o povão, para todo mundo Você que tem o sonho de chegar a uma série B Chegar a uma série A A série C está aí, tá ligado? É a sua principal alternativa Vamos colocar assim, beleza? Então, nos resta focar nela, tá? E como que vai ser a preparação de vocês Até chegar a série C? Com certeza com o campeonato amadores Campeonato amadores aí é cheio, cara Vários, né? Tem o Next Cup, que é um bom Serve de preparação, tá? Tem também VN Cup Tem Liga do Boca, tá? São campeonatos que a gente joga Dungeon Cup também Eu sei que são campeonatos que, tipo Não é de grande expressão Mas serve sim, cara De preparamento, né? Sem essas palavrezinhas Preparamento Serve de preparação, pronto, tá? Se é para a gente montar o time ali Ajustar uma estratégia Ver o que está dando errado Até chegar a série C, cara E eu fico triste Que a gente não vai ter tanto tempo Para a série C, ó Hoje é dia 19 do 12, né? Último mês do ano Fechou Talvez a série C comece no início de fevereiro Ali, terminando janeiro Então, basicamente, a gente vai ter o quê? Uns 10 dias Vai ter o janeiro E um pouquinho de fevereiro, talvez Então, pouco tempo para se preparar Mas acredito que cada um Deu o melhor de si Ter reunião todo dia Definir estratégia Ver onde que está errando A gente vai conseguir sim Ter uma boa preparação, né? Então, repetindo A nossa meta é o quê? É a série C Beleza? O objetivo O objetivo vai ser jogar os campeonatos armadores Para servir de preparação Para a série C, né? Série C Chegando na série C, cara Dá o nosso melhor, né? Competir Passar de fase Chegar na final E para isso, ó Chegar na final, cara Nada melhor do que o mito, né? Ter o CPT como mito Porque o mito está aí praticamente o rei da série C Já chegou na final duas vezes Já classificou o time para a série B Beleza? Deixou a série B Para vir para a new start Tá? Então, eu estou com o cara certo, né? Que vai estar liderando a gente Estou confiando muito nele Então, praticamente Esse vai ser o nosso objetivo Certo? Campeonato armadores Tá? E jogar a série C Que vai ser a meta, né? E chegar na série B Chegando na série B, cara É disputar, mano É disputar É, vai chegar o quê? Certeza chegar a patrocínio para a gente também Tá ligado? Quem sabe o GH também Tá? GH, cara Se caso der certo Creio que pode dar certo sim Beleza? Vocês vão para a GH Eu fico aqui na minha casa E vai ser um trabalho virtual Tá ligado? Todo dia a gente se reúne aqui no Discord Vídeo chamada, conversando Será que não dá para trabalhar assim? Com certeza dá, né rapaziada? Fala aí para mim Dá hora demais, tá mal Dá, dá Dá, dá Muito fera Exatamente E vai ser top Que eu vou inovar, tá ligado? Vai ser o primeiro ali, coach Trabalho de maneira virtual É, o time na GH O coach aqui de casa Entendeu? Então é isso, mano Focar para chegar na série B Agora, ó Para a galera conhecer cada um de vocês Eu queria que vocês falassem Um pouco do objetivo de cada um de vocês Aqui na Newstart E falassem um pouquinho sobre você Vamos começar com você, Diniz Por ordem? Fala aí Salve rapaziada Meu nome é Diniz Sou o suporte da Na line aqui da Newstart Tenho 17 anos Tenho um pequeno reconhecimento no cenário Sou campeão da Tazas Favelas Season 1 E eu vim aqui na Pra lá em do Coach Green Para tentar ganhar um reconhecimento Trazer uns títulos Porque eu sou um jogador muito competitivo Então o meu foco é sempre Disputar títulos Ser campeão E vim pra somar na line Boa É isso, meu mano Agora, Leozinho Leozinho que ficou comigo, né Leozinho? Na Newstart Você permaneça no time Fala aí sobre o seu objetivo aqui na Newstart E também aí Um pouco do Leozinho, né? Então rapaziada Leozinho na voz Eu sou de Minas Gerais, mano Moro na cidade Chama São Domingos do Prato Mais no interior mesmo, tá ligado? Tenho 19 anos E... Quero falar primeiro da minha meta Na Newstart É... Tá subindo pra série B Tá ligado? Tá ganhando título também Com a Newstart E... Agora eu quero falar da meta minha Uma meta individual meu, sabe? É... Tá ganhando dinheiro com o jogo Tá ajudando a família Tá crescendo meu canal E viver do Free Fire É... Eu gosto de jogar Eu gosto de gravar Ganhar títulos E... Eu me sinto bem fazendo isso Tá ligado, rapaziada? É uma parada que... Eu gosto pra caramba Eu amo fazer isso, mano Então... É... O que eu quero pra mim mesmo é isso Pegou visão, mano? Fechou então, Leozinho Pô, falou bem, cara Bora agora aí JP É com você Fala aí um pouco das suas metas Né? Dos seus objetivos E um pouco sobre você, né JP? Você que veio da base Rapaziada... Calma aí, JP Só uma segunda, desculpa O JP, família É... Ele subiu da base, né? Subiu da base Para a principal Quer acompanhar o recrutamento, ó Praticamente Você só não acompanhou Se você não quis Porque no meu canal, cara Durante esse tempo Foi só recrutamento E também no canal de live Eu mostrei o recrutamento ao vivo, né? JP, você sabe aí Que acompanhou Que quebrou Mostrou a evolução Para que joga bem, tá? E vai estar tendo A sua chance agora, né? Pode começar, JP Fala um pouquinho aí Então, meu nome é João Pedro Sou do Rio de Janeiro Búzios Meu objetivo aqui na New Start É como? Ganhar os amadores, né? Porque infelizmente Eu não vou jogar a Série C O Greenwich que vai explicar Daqui a pouco E... Trazer muitos títulos aqui Para a New Start Sou um jogador muito competitivo O Greenwich falou aí Eu subi da base Eu não tenho... Não vou ter os 16 anos Para jogar a Série C, né? Então, meu objetivo é esse Ganhar os amadores Trazer reconhecimento Para a New Start E é isso Boa, JP Rapaziada, deixa eu explicar Que o JP tem 15 anos Aí, JP Tu trabalha a imagem aí? Tu faz aniversário Pronto, voltou Tu faz aniversário quando? Eu faço aniversário em julho Em julho, né? Como vai ter duas Série C no ano O Greenwich vai ter duas chances Jogar a Série C E o JP Como ele quebra muito, cara Eu coloquei ele Para agregar mesmo ao time, né? Está trabalhando nos amadores Fechou? Também tem o Leozinho aí Que vai estar completando, né? Quando o JP não puder jogar Vai ter o Leozinho também de boa Então não vai ter nenhum problema E creio que na segunda Série C Que eu acho que vai ter sim, né, Mito? O Mito acho que pode falar melhor Vai ser duas Série C no ano, né, Mito? Sim, sim Pois é, aí já pode jogar a próxima Praticamente vai ser isso, tá? Bora conhecer agora o Silva, né? Silva, fala aí o seu objetivo aqui na New Start Um pouco sobre você, meu mano É, rapaz, ele aqui não me conhece Rapaz, ele aqui não me conhece Meu nome é Diego Diego Silva É mais conhecido como o Silva Taking aí É, tenho 18 anos Meu subjetivo aqui Desde o recrutamento, igual eu falei Acho que é jogar uma Série C e ganhar uma Série C Eu sempre fui muito competitivo Minha ambição sempre foi jogar uma Série C Ganhar uma Série C mesmo Tipo, campeonatos amadores também Acho que vai agregar muito Você falou, o Next Cup O Next Cup pra mim é um sonho Ganhar o Next Cup, jogar o Next Cup Chegar na final, escutar E você ganha muito título, né? Esse MVP Também é algo que eu gosto muito Até porque eu sou intermediário Então eu gosto muito de matar na granada Essas paradas sempre É mal Rapaz, rapaziada De vez em quando você vai ver aqui Eu rindo, tá? Porque é muito difícil segurar, mano Não dá Eu tô aqui, ó Na minha direita aqui tá a câmera de todo mundo Na minha frente tá a câmera de todo mundo A gente tá de vez Quando eu olho pra cada hora Que dá vontade de rir, mano Então me desculpem, fechou? Mas é isso aí, Silvio Tamo junto Agora a lenda, né, cara? Meu CPT Fala aí, Mitão Um pouco do seu objetivo E também aqui na Newstart, claro, né? E pra você também Se você quiser falar E um pouco de você, né, meu mano? Pode falar Então, rapaziada Pra quem não me conhece Eu sou o Mito aí É o CPT aqui da Newstart Tenho 18 anos também E é o seguinte, né? Meu objetivo aqui Desde quando o Green Me fez o convite, né? Foi do quê? Ajudar ele, né, mano? É um cara que, tipo Eu acompanho ele há muito tempo, né? Um companheiraço É um cara que Sempre me apoiou Sempre teve ele perto de mim, né? Me dando umas forças E umas dicas E, mano Se eu tenho um objetivo É de ajudar esse cara A subir pra Série B, mano Eu acho que Ele merece muito É um cara que tá aí Esforçando todo dia Ajuda muita gente E esse daí É o meu maior objetivo No momento, mano Que é ajudar o Green Subir pra Série B E a galera toda Também que sonha aqui, né? E Meu objetivo mesmo É só esse No momento, né? Ajudar meus companheiros de equipe E dar o meu máximo, né, rapaziada? É me esforçar o máximo É isso Os caras tudo Arrasando a rir igual louco Falou bonito Muito obrigado, cara Eu tô rindo mais de você É do Silvio, mano Ele não sai quieta Ele não para de rir, mano O Mito falando bonito Pô, e eu Nossa, mano Da hora Até me emocionar aqui O Silvio começando a rir, mano Eu vou rir também Não vai aguentar Mas Obrigado Deixa eu falar, rapaziada Obrigado aí, Mito Pelas palavras, tá bom, mano? Sei que posso confiar em você Sei que tô trazendo o cara certo, mano Porque Se pegar o teu histórico aí É de surpreender, cara Depois que a gente se separou Você é o cara que, tipo Conseguiu manter a maior regularidade Conseguiu ter mais destaque, mano Sempre chegando em final de série C Chegando na série B Coisa que nem eu mesmo consegui Você chegou, tá? Eu tenho certeza Que eu trouxe o cara certo E que é o CPT certo Fechou, meu mano? Obrigado pelas palavras Pode contar comigo Muito obrigado Por ter ficado comigo Quando o antigo time saiu Fechou? Tanto você Tanto o Leozinho Tanto você, JP Que ficou na base Mesmo a base também Tipo Se desmanchando, né? Que foi lá no início Você também permaneceu Obrigado também, tá, rapaziada? Agora Uma perguntinha pra vocês, mano Uma pergunta muito importante, cara Estamos fechados Ou vocês vão me deixar A primeira proposta que chegar Vocês vão sair Tá? Eu tenho a palavra de vocês Posso confiar em vocês Como que é, rapaziada? Fala aí, Diniz Fechadão 10-10 Fechou, então pode confiar, né? Vai confiar Fechou e você, Leozinho? Estamos fechados, Grim Eu agradeço você, mano Pode ver que é direto E eu mando mensagem Porque Você me ajudou Dando a proposta A oportunidade De estar vindo pra cá E foi uma parada Que é na hora Que eu estava mais precisando, mano Você ligou? Que vem a responsa da idade Vem essas questões tudo Família, pá E quando chegou a sua proposta Eu falei Caraca É um bagulho Que era um sonho mesmo Eu estar entrando Pegou o visão E Quando veio o convite Pra mim estar entrando Então, velho Foi um bagulho Caralho Surreal, da hora pra caramba E eu estou fechado Com você até o final E, mano Vou estar com a oportunidade Fora, não Bora quebrar tudo Que nem esse aí, velho É isso Estamos fechados, JP? Estamos fechadão, pô Estamos Quando você Mandou o convite De eu subir Da base pra principal, pô Fiquei felizão, pô É isso, meu mano Estamos fechados, Silva? Claro Fechadão Acho que eu fui o único Que, tipo Que nunca jogou Algo importante Algo, tipo assim E tem uma oportunidade Essa Eu acho que A sociedade vai me destacar Cada vez mais E eu vou me destacar Show de bola Estamos fechados, né? 10 a 10 Estamos fechados, Mitro? Fechado Pra sempre, mano E é Que não é só Tipo um jogo Que envolve a gente, né? Também Pra mim Tudo já é amizade, entendeu, mano? Estamos juntos Trata um irmão aí Obrigado, irmão Estamos juntos Rapaziada Então é isso Não consigo falar tanta coisa Beleza? Aqui foi só a primeira reunião Preciso falar muita coisa com eles ainda Preciso definir as estratégias, tá? Aqui é só o início E eu queria mostrar isso pra vocês Vou deixar o canal E Instagram de cada um Tanto do Diniz Tanto do Leozinho Tanto do JP Tanto do Silva E tanto do Mitro E tanto do Mitro Beleza? Comenta aí embaixo O que vocês acharam Ah, coisa Lembrando aqui uma coisa Na verdade É, ó Pode acontecer De chegar mais um cara, tá? Tipo, não pretendo Mas vai que acontece, tá? E eu posso Eu vou chegar e falar pra vocês também Vou comunicar Mas é isso Tamo junto o Diniz Tamo junto o Leozinho Tamo junto o JP Silva, Mitro Valeu, rapaziada Se inscreve no meu canal No canal de cada um Cada um É isso Tamo junto Valeu, tchau Tchau